Salve salve Illuminati na área, e hoje, trazendo um vídeo especial para o canal, comemorando os 1500 inscritos. E para comemorar, nada melhor do que trazer dois vídeos especiais de dois personagens que eu gosto bastante, mas que são jogados de escanteio, o Ultimate Homem-Aranha e o Ultimate Venom, que tem muitas diferenças do universo meia com meia. E nesse vídeo, eu não vou estar sozinho. Estou com o Arcea, do canal Mr. Arcea. Boa parte de vocês deve conhecer ele, mas para quem não conhece... Fala pessoal, aqui é o Mr. Arcea, mais uma vez fazendo uma collab com o sensacional Illuminati. Bom, esse vídeo é a parte 1, onde eu vou focar apenas no Homem-Aranha, com seus poderes bases. A parte 2, irei focar no Venom, porém, ainda vai ter partes onde eu vou falar do Homem-Aranha, pois ele vai estar usando o traje escuro, já que ele usou por bem pouco tempo nesse universo. Além de eu dar uma leve introdução da história de cada um, recado dado, deixe seu like para fortalecer o canal e se não for inscrito, se inscreva e fique com o vídeo. Durante uma viagem de ciências no ensino médio, uma aranha geneticamente alterada, usada para testar o soro experimental do super soldado, mordeu Peter Parker, de 15 anos, lhe concedendo incríveis habilidades sobre-humanas. Embora Peter, no início, tentasse lucrar com seus poderes como lutador profissional chamado de Homem-Aranha, seu fracasso em parar o criminoso amado, mais tarde, resultou na morte de seu tio Ben, levando a sério as lições de toda a vida de seu tio Ben sobre grandes poderes que exigem grandes responsabilidades. Peter dedicou sua vida a combater o crime, sob o disfarce de Homem-Aranha. O Homem-Aranha rapidamente se tornou um dos heróis mais proeminentes da cidade de Nova York, embora muitas vezes ele tenha se mostrado uma figura pública divisiva. Seu heroísmo persistente, mesmo durante os desastres mais difíceis de Nova York, conquistou até mesmo seus críticos mais obstinados. Seu status heróico tornou a sua morte contra Duende Verde ainda mais trágica, embora seu sacrifício tenha salvado inúmeras vidas. Abaixo estão todos os poderes do amigo da vizinhança. Irei me aprofundar mais em cada um, ou na maioria para ter uma explicação melhor e mais completa. Fisiologia de Aranha e Fórmula Oz Escalar paredes Subforça Supervelocidade Superhistamina Resistência super-humana Agilidade super-humana Equilíbrio super-humano Reflexos sobre-humanos Sentido Aranha Imortalidade Fator de Cura Vamos começar pelo que resulta em todos os outros poderes de Peter Parker. A Fórmula Oz. Ela foi um produto das empresas de Norman Osborn, que visava recriar o soro do super-soldado. Porém, o soro parecia não funcionar. Então, Osborn decidiu colocar o soro em uma aranha e acabou alterando geneticamente ela. Porém, a aranha fugiu e picou o jovem Peter. E quando isso aconteceu, Peter começou a ter alterações em seu corpo. Uma delas foi o fato de não precisar usar mais óculos. Ou seja, seu corpo curou as condições debilitantes ou parcialmente debilitantes em seu corpo, como a miopia. Outra coisa notada após analisarem o sangue de Peter Parker foi que o metabolismo de seu corpo começou a evoluir, se tornando equivalente ao de um atleta olímpico. E isso era somente no início das mudanças em seu corpo. Outra mudança que aconteceu em Peter foi o fato de ele ter obtido um fator de cura acelerado, que fazia, por exemplo, com que seu rosto inchado no dia seguinte já ficasse bom. Outro fato é que o fator de cura de Peter parece ter ficado mais potente aos poucos, sempre ficando um pouco mais e mais potente. E isso foi afirmado por Vespa. E por último, a fórmula OZ na aranha geneticamente modificada faz com que Peter necessite comer muito mais, devido, é claro, ao seu metabolismo acelerado, que faz com que ele queime muito mais calorias para sustentar a sua nova fisiologia. A exposição do Homem-Aranha ao veneno da aranha alterado induziu uma alteração mutagênica em todo o cerebelo de seus engramas, resultando na capacidade de controlar mentalmente o fluxo de atração eletrostática entre as camadas moleculares, o que permite ele andar e correr pelas paredes e um pouco mais. Essa capacidade ligada à sua superforça permite que ele, por exemplo, consiga arrancar o Dry Hall da parede apenas com a ponta dos seus dedos. Em seu primeiro confronto com o Duede Verde, ele acaba puxando um pedaço da parede com seus pés no meio da luta, e também conseguiu se agarrar na lateral de um prédio enquanto caía, arranhando um pouco a estrutura. A força é provavelmente o mais chamativo no Homem-Aranha Ultimate. Ela é resultante da combinação da fórmula Oz com o veneno da aranha geneticamente modificada, assim como a maioria dos poderes de Peter, tirando provavelmente dois, que eu irei explicar mais para o final do vídeo. A força de Peter é avassaladora. Entretanto, eu vou dividir a força do aracnídeo em força de arremesso e levantamento, e de ataque e de rasgamento, ou de puxamento, como preferir, iniciando pela força de arremesso e levantamento. Em seu treinamento para testar a sua força, ele teve força suficiente para levantar um carro abandonado, que provavelmente pesava menos de duas toneladas, mas ainda assim o levantou e jogou longe. Ele também conseguiu jogar uma grande mesa em seu inimigo, no caso, o Duende Verde. Ele também é dito conseguir levantar um ônibus sobre a sua cabeça. Em média, ônibus pesam cerca de 14 toneladas. Outro feito foi ele ter conseguido pegar um táxi em sua luta contra o Hulk, e ainda por cima, ter esmagado o verdão com o veículo. Mas, seu maior e grande feito de levantamento foi quando ele teve a sua luta até a morte com o Duende Verde, aonde mesmo ferido por vários golpes, e mesmo tendo levado um tiro, teve força suficiente para levantar um caminhão de carga. E na vida real, geralmente, esses caminhões, caso estejam cheios, podem chegar até 24 toneladas, ou seja, quase o dobro do ônibus que ele foi dito conseguir levantar anteriormente. Peter brutaliza Duende Verde em sua luta, ou esmagando várias vezes com o caminhão, até o mesmo explodir. Em seu potencial de levantamento e arremesso, ele se mostrou surpreendente, ao ponto de levantar coisas extremamente pesadas, como um carro e até mesmo um caminhão. Seus golpes também não ficam para trás em nada, e ele se mostrou forte o bastante para acertar um homem com tanta força, que ele voou longe e acabou acertando um para-brisa, quebrando o mesmo. Ele também conseguiu facilmente nocautear um homem após bater sua cabeça em um monitor. E também socou Eddie Brock tão forte, que ele acabou se chocando com as cercas de sua casa, e acabou quebrando elas. Mas essas coisas não são os mais impressionantes. Também tem o fato de ele se chocar tão fortemente com uma porta, que ela explodiu, fazendo com que seus inimigos voassem longe. Ele também se mostrou forte, ao ponto de socar o monstro longe, com seus socos potentes. E se formos através das escalas, ele tem força suficiente para ferir e forçar que o Duende Verde fuja. Lembrando que Duende Verde é extremamente resistente, visto que consegue sair vivo após ser fuzilado por uma grande quantia de balas de helicópteros de alto calibre. E esse escalonamento aumenta ainda mais, visto que mais pra frente, Homem-Aranha conseguiu atacar e causar danos no Duende Verde rejuvenescido, mesmo depois que o Duende Verde tenha mostrado vantagem. Ele também teve força de socar Venom, ao ponto de mandá-lo para trás. E o choque do soco fez Venom voar e quebrar uma estátua. O Homem-Aranha também teve força o bastante para arrancar uma porta de metal com as suas mãos, o que é bastante consistente com seus feitos de levantamento. Ele também conseguiu deixar Octopus fora de combate, ao arrancar seus braços mecânicos com facilidade. Além disso, quando foi surpreendido, sem querer ele acabou arrancando toda uma porta com apenas uma mão. Bom, aqui vamos juntar esses três tópicos, no caso, agilidade, esquiva e velocidade, já que ambos estão totalmente ligados e se referem à velocidade de ataque, agilidade e esquiva, do nosso amigão da vizinhança, Peter Parker. Primeiro, vamos citar coisas comuns do dia-a-dia que Peter conseguiu desviar, e vamos escalando aos poucos. Ele se mostrou rápido a ponto de desviar de um soco de Flash Thompson, além de ser rápido a ponto de bloquear o soco com a sua mão, o que resultou com que o Flash quebrasse a mesma. Ele também conseguiu facilmente escapar do olhar de alguém que o perseguia correndo. Outro efeito de velocidade mais simples foi ter, por exemplo, pegado uma garrafa jogada nele com facilidade. Mas agora, vamos para as coisas mais sérias. Ele, por exemplo, conseguiu desviar de um tiro de pistola a curta distância. Outro feito foi praticamente desviar de um tiro a queima-roupa pelas costas, saltando com extrema velocidade e agilidade. Ele também fez o grande efeito de conseguir desviar de várias balas, mesmo estando rodeado de oponentes a uma curta distância, indo para ameaças maiores. Peter conseguiu desviar de um tiro de metralhadoras automáticas de helicópteros. Além disso, o Homem-Aranha 1610, ou o Ultimate, conseguiu desviar de uma investida de tiros automática de justiceiro. Isso enquanto ele salvava o vilão da morte certa pelos braços do anti-herói. Agora vamos analisar a quem o Aranha escala em velocidade, ou seja, a quem ele reage e a quem ele consegue atacar. Um dos maiores exemplos é o fato dele conseguir atacar e reagir a golpes do Duende Verde. Porém, provavelmente, seu feito mais insano se refere às suas lutas contra Electro, aonde o mesmo lança rachadas de energia e explosões de eletricidade no Homem-Aranha. E ele facilmente desvia, mas às vezes pode ser acertado. Além disso, ele se mostrou rápido ao ponto de alcançar o carro que estava fugindo, provavelmente a uma velocidade de 70 km por hora. Se na sua força e velocidade o Homem-Aranha se garante, em sua resistência, ele se mostra ser comparável a alguns inimigos brutais, pesos pesados e bizarros de forte do seu universo. O corpo de Homem-Aranha é fisicamente mais resistente e imunes a alguns tipos de lesões do que o corpo humano comum. Seu corpo é mais resistente à força de impacto do que qualquer outra coisa. Por exemplo, ele teve resistência bastante para ser jogado em uma asa de avião, fazendo com que a mesma quebrasse. Porém, se levantou logo em seguida sem problemas. Ele também foi jogado a vários metros, quebrando uma porta e se chocando numa parede, fazendo com que a mesma se amassasse. Também foi monstruosamente arremessado por Hulk, acima de um prédio, e ainda caiu se chocando em um bar. E logo em seguida, se levantou e voltou a lutar contra Hulk. Agora, se olharmos para quem ele escala, podemos olhar para Venom, o do nosso próximo vídeo, que o aguentou ser chocado no ar pelo aranha e em seguida esmagado em um carro. Ele também foi esmagado em uma parede de concreto e também aguentou ser queimado pelas chamas do Duende Verde, mas fica normal logo em seguida. Ele e Demoidor aguentaram serem acertados por Tabela por uma explosão causada pela RPG de Justiceiro. Peter também se garante na resistência a ataques elétricos. Ele, por exemplo, aguentou ser atingido pelo veneno demais e logo em seguida se recuperou, levantou e nocauteou o mais novo com um soco. O Homem-Aranha possui a capacidade de alcançar um estado de equilíbrio perfeito em qualquer situação imaginável. Ele parece ser capaz de ajustar sua posição por puro instinto, o que lhe permite equilibrar-se em praticamente qualquer objeto. não importa quão pequeno ou estreito ele seja. Isso também é um grande auxílio para suas outras habilidades, como por exemplo a sua super velocidade e agilidade, visto que ele pode ir por caminhos mais rápidos que necessitariam de mais equilíbrio, como por exemplo saltar em postes. Sentido Aranha Homem-Aranha possui um entre aspas Sentido Aranha pré-cognitivo que o alerta do perigo. Ele tem uma sensação de formigamento que manifesta na parte de trás de seu crânio. Através de uma experiência, o Homem-Aranha aprendeu a sentir as diferenças nos vários formigamentos que sente, determinando se um perigo é potencial ou imediato. Quão intensa é a ameaça ou de que direção está vindo, entre outros. O Sentido Aranha do Homem-Aranha Ultimate não parece tão diferente do Homem-Aranha 616, mas ele, por exemplo, conseguiu sentir o Endved em sua casa, mesmo que ele não fosse uma ameaça imediata para o nosso herói. Ele também foi avisado que Canificina estava nos agostos, porém, parece ter sido avisado um pouco atrasado, pois Peter só notou Canificina quando o mesmo havia se revelado totalmente. Agora, vou focar em mostrar mais as suas limitações. já que a maioria das coisas são semelhantes ao do Universo 616. Por exemplo, ele sentiu o Dr. Actopos colocar uma serrinha nele, porém, já era tarde demais, e ele também foi avisado de uma chuva de raios, entretanto, um pouco atrasado e acabou sendo ferido. A musculatura avançada do Homem-Aranha produz menos toxinas de fadiga durante atividade física, especialmente comparado a um ser humano normal. em seu auge, o Homem-Aranha pode se exercitar fisicamente por várias horas, antes que o acúmulo de toxinas de fadiga em seu sangue comece a prejudicá-lo. Isso também permite que ele lute por longos períodos ou com vários inimigos ao mesmo tempo, como, por exemplo, quando ele levou um tiro em seu braço pela polícia, conseguiu escapar, quebrar as algemas e sair correndo, mesmo desviando de vários tiros. Porém, seu maior feito de estamina é seguido de várias coisas que o forçaram ao limite de seu corpo. Ele primeiramente levou um tiro em cheio na sua barriga, com um disparo entrando por trás e saindo pela frente. Ele recebeu o dano na tentativa de salvar o Capitão América de um disparo do justiceiro. Porém, ele se levanta e fecha o ferimento com teia. Mas sua situação piorou muito quando o cesteto sinistro decidiu atacá-lo e um confronto acabou iniciando. E ele luta contra todos os membros do cesteto sinistro. Porém, a luta não foi fácil e Peter Parker, mesmo sendo um adolescente ou brutalizado com os golpes dos seus inimigos, recebendo os ataques mais brutais de cada um. Sendo esmagado, explodido e jogado em carros ou caixas postais, Peter não desistiu e se levantava sempre. Mais pra frente, ele ainda teve uma luta contra seu maior inimigo, o Duende Verde, aonde ele foi brutalmente atacado pelas bolas de fogo do Duende Verde. Porém, Peter conseguiu sair por cima utilizando de toda sua força e esforço. levantando um caminhão de carga e brutalizando seu oponente, até que por fim ele acabou falecendo. Após alguns meses da morte de Peter, algo misterioso ocorre. Tanto ele quanto Norman voltaram à vida. Porém, Peter acabou acordando em um lugar diferente. Ele voltou à vida em um antigo laboratório sem saber onde estava. Então, o mesmo escapa do local sem nenhuma dificuldade. Desde então se pergunta o motivo de ter voltado à vida. Mas Norman deixa entender que o fato de ambos terem voltado à vida é que a Fórmula Oz tinha um efeito colateral que nem mesmo ele sabia que era trazer as pessoas de volta à vida. E isso provavelmente afetaria Miles, mas não tem nenhuma confirmação disso, já que a aranha que mordeu Miles tinha uma versão um pouco diferente da fórmula, além de nunca ter morrido ao ponto de reviver. Além disso, Norman também diz que a fórmula também impede que o usuário envelheça, o que provavelmente faz com que Peter vai ter o corpo de 15 anos para sempre, mesmo que seu cabelo cresça, mostrando uma passagem de tempo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essa é a primeira parte, então fique atento no canal para a segunda parte do vídeo, focado exclusivamente no Ultimate Venom. Esse vídeo deu uma trabalha de fazer, então me ajudaria muito se você deixar seu like. E se não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição é muito bem-vinda. Recado dado, até a próxima!